O que é a segunda técnica de retenção do armamento? Duas hipóteses que vão acontecer. Uma, se ele acompanhar por que ele está com peso, foi o que vocês acabaram de ver. Ele vai receber a maternidade, pode ser o que está de novo. Ou, tudo é lado para a distância. A segunda hipótese é que ele desista. Mas, se ele desistir na hora que ele se titulando para a maçã, ele provavelmente não vai receber uma pancada. Obrigado.